Música Em discussão nas comissões permanentes do Legislativo, um projeto de lei que quer instalar câmeras de segurança nas viaturas da Guarda Civil Municipal. O projeto foi elaborado pelo presidente da casa, Eduardo Soltur, em parceria com o vereador João D'Arcio. A iniciativa prevê que todos os veículos pertencentes à GCM sejam equipados com câmeras filmadoras. De acordo com um dos autores do projeto, Eduardo Soltur, o objetivo é dar mais segurança aos próprios servidores, além de garantir transparência à população. Primeiramente, esse projeto passou a ser meu e do vereador João D'Arcio, né? E esse projeto veio de encontro que a sociedade pede, né? Eu acho que é bom para os guardas municipais, que traz segurança para eles também, e para toda a população, porque vai filmar todas as ações da Guarda Municipal. Isso é muito importante, porque às vezes tem algum acontecimento na cidade que fica com dúvida. E essas câmeras vão tirar dúvida de todo mundo, tanto da guarda e tanto da população. Tudo que foi feito com a operação da guarda, a população vai ver, né? Que vai ser filmado exatamente o que está acontecendo no local e no momento. Na justificativa do projeto, os autores destacam que as câmeras de segurança devem ter também GPS. Com isso, além de filmar as ações dos guardas civis, é possível localizar qualquer viatura pela própria sede da GCM. É lá que ficariam armazenadas as imagens. O GPS é importante para tudo e é fácil de localizar, né? Então, eu acho que esse projeto veio de encontro que a sociedade pede, a segurança vai aumentar a cidade e a segurança dos guardas também. Que é isso que a gente, eu e o vereador João D'Arcio, se importamos também com a segurança dos guardas municipais. Atualmente, a GCM conta com um efetivo de 793 servidores. Entre os objetivos da guarda, está resguardar os próprios municipais, garantir a segurança nas ações e atividades realizadas pela Prefeitura e contribuir na manutenção da paz e da ordem do município.